Eu estava investigando um caso de sequestro, uma menina de 6 anos. Ela era mais jovem. Pegava leve com os criminosos, deixava eles vivos. Eu sabia que a menina estava lá. Mas quando eu vasculhei o lugar, eu não vi nada. Eu não vi nada. Eu sequestrei ela. Eu matei ela. Me prende agora. O que foi? Me prende, vai! Fui eu, eu já disse que fui eu! Meu Deus! Reptão! O pacto perdoa o meu braço. Sangue morra no espelho no meu rosto. O que havia instado em volta com o Vox mora naquela noite ou aquela melodia. De lá pra cá só existe o Holoshock.